Beans! Beans! Pinka Beans! Peca Beans! Tem tanta coisa pra gente brincar Escolha o seu brinquedo e vamos lá, lá, lá Olha lá, tem jogos pra compartilhar Pra todo lado é só se divertir A gente pode empinar uma pipa de papel Que vai subir bem alto até tocar no céu É hora de brincar, é hora de brincar Tá na hora da brincadeira É hora de brincar, é hora de brincar Sim, é hora da brincadeira Tem tanta coisa pra gente brincar Escolha o seu brinquedo e vamos lá, lá, lá Olha lá, tem jogos pra compartilhar Pra todo lado é só se divertir Vamos pular, pra cima e para baixo Vamos escorregar ou balançar bem alto É hora do jantar e dos brinquedos guardar Tá na hora de arrumar pra papar A gente riu, que brincou Agora acabou, mas foi legal demais Até a próxima, é hora do tchau tchau E amanhã a gente diz oi, oi É hora de entrar, depois de arrumar Já é hora de partir, jantar e dormir É assim